E vamos que vamos E vamos galerinha, Roosevelt aqui na área No jogo Monster Hunter World Mais uma vez, trazendo Para vocês mais uma bela build E essa build Aqui é de HBG HBG desse Belo fuzil arco pesado Aqui, topzera Que eu gosto demais Para mim é um fuzil arco Um dos fuzils arcos, né Que estão no topo Muito bom mesmo E é isso galera, vamos lá, vamos estar aqui Falando da build, logo em seguida vamos estar encarando O monstro para ver se O bicho é bom mesmo, então vamos embora Vamos ver como é que está a build Vamos lá Bom, o fuzil arco que eu estou falando Galerinha, é esse aqui É o tarot assalto Do Jagras, galera Esse aqui Para mim é um dos melhores Ele é muito bom, muito bom Muito bom Pega lá na cuve tarot Topzera esse fuzil arco aqui Gosto demais dele Demais mesmo Gosto muito dele Então vamos estar utilizando ele Nessa build aqui E vamos lá O amuleto eu estou usando aqui O amuleto aqui de ataque 3 Estou utilizando também Esses aqui são os sete que eu utilizo Sete aqui Partes de gama aqui da Xenogiva Também Partes aqui de Drunch E vamos lá Vamos ver como é que ficou Essa bela build aqui Galera É Bom Primeiramente eu estou utilizando aqui O elmo do Xenogiva gama Três partes aqui Para habilitar aqui A divindade Xenogiva Para a gente não Pode ser que não perca Não gaste munição Então o elmo do Xenogiva gama Espinha do Xenogiva gama E perneira do Xenogiva gama E Peitoral aqui O peitoral de 4 de malha de Drunch E avambraços Também de malha de Drunch Galera Alfa Esse é o set que eu fiz aqui Para essa bela build aqui Galerinha Belezinha Não estou utilizando O peitoral aqui Do Kini gama Para ter aqui mais Mais munição elemento Podia estar utilizando Mas eu resolvi Não utilizar O Kini gama Então estou utilizando aqui O peitoral aqui De Drunch Né Estou utilizando O peitoral de Drunch Eu acho que Mais munição elemento Não vai dar Não vai dar muito efeito Eu queria o que ia mudar Porque aí eu vou perder ali Deixa eu ver aqui Eu vou perder o crítico Eu vou perder o crítico Hein galera Eu vou perder o crítico Não tenho crítico Por isso que eu não estou utilizando Mas pode ser utilizado também Então vamos botar aqui O peitoral que eu estou utilizando Que é 4 de malha de Drunch Então vamos lá galera Os adornos Bom os adornos Que são aqueles ali No tarot Eu estou usando o tarot Assalto do Jago Eu estou usando Uma joia especialista 1 É porque eu fiz a melhoria Eu botei regeneração de vida Galera Nessa melhoria Mas não está tão legal assim não E o outro eu botei É o engache Para botar uma joiazinha aqui De nível 1 No elmo do Xenojivagama Uma atenuadora 2 E 2 especialista Na cota de malha de Drunch Uma joia de escudo 2 Para a gente dar aquele bloqueio bacana No avambraços 2 atenuadoras Na espinha Uma joia dispersa 3 Uma de ataque Nas esporas Nas perneiras do Xenojivagama Uma joia sem elemento 2 E 2 joias de ataque Galera Então Praticamente são as joias Que eu utilizo É Joia dispersa 3 E joia de escudo 2 São as mais difíceis De farmar São as raras Joia de escudo 2 Então É complicadinha De farmar É complicadinha É complicadinha E vamos para as habilidades Galera Está ali as habilidades Reforça de ataque Ficou no máximo Olho crítico Está no máximo Reforça crítico também Exploração de fraqueza Também estão no máximo Galera Beleza Estão tudo no máximo E as munições Que eu utilizo Nesse belo Fuzil arco pesado Nesse HBG São essas aqui Somente Munição dispersa 3 1 e 2 Só isso que eu vou utilizar Galera Esse fuzil arco é especial Para a utilização Desses tipos de munições Só isso É isso aí galera Vamos agora encarar o bicho Vamos lá no bichão Vamos ver o que vai dar Vamos embora então Vamos partir E vem comigo então galera Bom galerinha Vamos que vamos Chegamos aqui Para encarar o bichão E vamos embora Vamos lá Vamos estar encarando o bichão aqui Vamos partir O bichão está logo lá Ali na frente galera Vamos lá Vamos ver o que vai dar aqui Bicho da vez É nada mais do que o Cuxalinha Galera É o Cuxalinha aí Aguerrido Eita Vamos embora Tome Só para chamar atenção Já voou Então vem Deixa ele virar para cá Vamos descer Isso Beleza O ataque desse fuzil arco aqui É Fabuloso galera Olha o que que ele faz Olha isso Esse fuzil arco aqui é top galera É um dos melhores Por isso que está no topo Para mim Ele está no topo Vira para cá Caiu de novo Caiu de novo Caiu de novo Caiu de novo Deixa eu sair daqui Por isso que a bomba já é de escudo galera Dá uma boa defesa Viu Deixa eu tomar aqui um êxito Dá uma boa defesa Bom Decolou de novo Vamos esperar ele vir para cá Am saw幅 Assim Amor Agora Viu 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 Caiu de novo E olha que só estou usando munição 3 Viu galera Tem que fazer a munição Bom, agora tem que parar Para fazer a minha munição 3 Pronto Vou vir para cá É a hora para vir para cá Mas tudo bem Subiu, então sobe Deixa eu sair daqui Vim por aqui Chamar o bichão para cá Aguarda de novo Pronto, decolou Vai lá Acabaram os meus lampejos Mas ele também vai estar bem resistente A lampejo incerto Ué, onde que ele foi? Nossa galera, já está ruim Olha isso Ele já está no ruim Está no ruim Deixa eu ver se eu peguei Barril explosivo para fechar Esse fuzil arco aqui Galera Nossa Ele É um dos melhores Infelizmente A única coisa chata dele Que Ele não tem Raridade 8 Galera Ele não tem raridade 8 Não existe raridade 8 Nele Não tem Não tem Ele é raridade 7 Se tivesse o quijar Desse fuzil arco O negócio ia ser Treta Galera Eu vou pegar aquele lampejo incerto Que eu acho que eu não peguei Mas não sei se vai funcionar lá Porque eu já utilizei Dois lampejos incerto Né Mas Em todo caso Pera aí Deixa eu pegar a lampejo incerto aqui Para estar atirando Na cabeça do bicho Mas eu acho que Não sei se vai funcionar Né Mas vambora 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 Vamos lá Vambora 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 Boa Ok Só botar bombinha ali E fechar Pronto Deixa eu só Botar aquele lampejo aqui E fecho Eita, ainda tomei aqui Ainda tem que tá pra pegar daqui Deixa eu ver se vai funcionar Ah, funcionou Não sei que não fosse funcionar Caiu de novo A gente arregaça, galera Easy, galera Modo easy É um fuzil arco Que você enfrenta o Cuxala da Hora De boa Como vocês tão vendo aqui Modo easy No Cuxala da Hora Topzera Show de bola, hein, galera Eita, nós Mas é muito show Muito show, galera É isso aí, galerinha É aquilo que eu falei É um fuzil arco Que ele tem Aqui Ele é de realidade 7 Infelizmente Se ele fosse a realidade 8 Um quijar da vida Ah, antes disso Eu esqueci de mostrar pra vocês Ali os modos que eu utilizo Modo personalizado Eu boto 2 alcance Próximo, né Pra aumentar mais o ataque ainda E boto o joelho e escudo também Mas se ele fosse um quijar da vida Galera A realidade 8 Nossa Ele ia ser perfeito Esse pra mim Esse pra mim é um dos melhores Que tem, galera Melhores Um dos melhores Fuzil arco pesado Um dos melhores HBG Lá no topo Pra mim Então é isso, galera Valeu Fui E até a próxima Build Tchau 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 Tchau